Alô galera, aqui quem fala é o Anelzinho dos Teclados, o cantor da fuleirinha. Vou estar aí dia 1º de novembro no Clube O Boladão, juntamente com a equipe Landemix, o Arrasta Povão do Maranhão e o nosso amigo DJ Odaí. É dia 1º de novembro no Clube O Boladão, Petrolina, Estrada do Arroz. Te aguardo lá. Valeu neto, valeu papagaio pelo convite. Grande abraço. Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais. Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Você não quis me ouvir, você quis assim, você subestimou. Falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor. Falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor. Vai embora, vai embora, vai embora, tudo acabou. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, tudo acabou. Vai embora, vai embora. É o fim do nosso amor. Embroia, mamãe de leite. Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais. Todo os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Você não quis me ouvir, você quis assim, você subestimou. Falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor. E começou o nosso amor. E começou o bebê, começou a fumar e até se vender. Hoje quer voltar, louca pra me amar. Quem não te quer sou eu. Paco, pau. Hoje quer voltar, louca pra me amar. Vamos beber cachaça assim, ó. Vai embora, vai embora. E oramãe, ela Meineacia aqui, não é? Bora và mãe. Vai embora, vai embora. Caramba, calma pra me amar. E mas... Eu queria saber o que faço Para te agradar Já falei que amo ela Mas pra outro ela vai se entregar Dê uma chance para mim Não tenha medo de amar Quero te fazer feliz Só com você quero ficar Não jogue fora a nossa felicidade Pois o que eu sinto é amor de verdade Insuportável viver sem te amar Vem, vem me fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Viver sem você eu não vou suportar Vem, vem me acalmar meu coração Tô precisando de atenção Vem me tirar da solidão Tô precisando de atenção Vem me tirar da solidão Nelzinho dos teclados Fazendo a diferença Eu queria saber o que faço Para te agradar Já falei que amo ela Mas pra outro ela vai se entregar Dê uma chance para mim Não tenha medo de amar Quero te fazer feliz Só com você quero ficar Só com você quero ficar Não jogue fora a nossa felicidade Pois o que eu sinto é amor de verdade Insuportável viver sem te amar Vem, vem me fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Viver sem você eu não vou suportar Vem, vem me acalmar meu coração Tô precisando de atenção Vem me tirar da solidão Tô precisando de atenção Vem me tirar da solidão Mais um assim ó Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você amar se perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Nelzinho dos teclados Fazendo a diferença Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas sim o sol Como amigo Traz o que é teu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da cega Será o nosso abrigo Traz o que é teu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as lojas de lua Tem uma varanda Que é minha e que é tua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Puxa meu filho Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as lojas de lua Tem uma varanda Que é minha e que é tua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Beijo no seu olhar, tanto medo de amar, eu fiquei sem ela Hoje estou carente de amor, já não sei quem eu sou, estou sofrendo por ela Vi tudo acontecer, nosso amor morrer, assim desse jeito Quando eu saio na rua, sinto saudade sua, tira essa dor do meu peito Ela jurou que me amava, ela só me enganava e foi sempre assim Sei que ela está dividida, só tem uma saída, tira ela de mim Sei que ela está dividida, só tem uma saída, tira ela de mim Esse meu coração não é feito de aço, mas está em pedaços Mas está em pedaços Será que ela pensa que ele é bandido Pra fazer tudo isso Pra fazer tudo isso É! Você baixa na guitarra Arrepia, garoto! Nelzinho dos teclados, ao vivo Beijo no seu olhar, tanto medo de amar, eu fiquei sem ela Hoje estou carente de amor, já não sei quem eu sou, estou sofrendo por ela Vi tudo acontecer, nosso amor morrer, assim desse jeito Quando eu saio na rua, sinto saudade sua, tira essa dor do meu peito Ela jurou que me amava, ela só me enganava e foi sempre assim Sei que ela está dividida, só tem uma saída, tira ela de mim Sei que ela está dividida, só tem uma saída, tira ela de mim Esse meu coração não é feito de aço Mas está em pedaços Mas está em pedaços Será que ela pensa que ele é bandido Será que ela pensa que ele é bandido Pra fazer tudo isso Pra fazer tudo isso Esse meu coração não é feito de aço Mas está em pedaços Mas está em pedaços Será que ela pensa que ele é bandido Pra fazer tudo isso Pra fazer tudo isso Eita coração bandido Mexe desgramada Alô galera, aqui quem fala é anelzinho dos teclados O cantor da fuleirinha Vou estar aí dia 1º de novembro no Clube O Boladão Juntamente com a equipe Landemix O Arrasta Povão do Maranhão E o nosso amigo DJ Odaí É dia 1º de novembro no Clube O Boladão Petrolina, Estrada do Arroz Te aguardo lá Valeu Neto, valeu Papagaio pelo convite Grande abraço Parei nos seus olhos e vi que era amor No toque das suas mãos nasceu uma grande paixão Uma força maior que eu não pude vencer O meu coração por ela balançou O nosso encontro Deus que preparou Termina aqui a minha procura Não foi eu que escolhi Alô a voz do coração Nada faz sentido longe de você Quero uma chance, eu preciso saber Estou sonhando com uma ilusão Vencer a dona do meu coração O relógio do tempo não para Parei nos seus olhos e vi que era amor No toque das suas mãos Nasceu uma grande paixão O nosso encontro Deus que preparou Termina aqui a minha procura Termina aqui a minha procura Alô, Mauricinho Essa é pra você, brother A minha vida está bagunçada Por causa daquela malvada Não sei mais o que vou fazer Para esquecer aquela ingrata Nós estamos brigados a mais de uma semana Tô outra chance e ela me engana Essa é a vida de quem ama Nós estamos brigados a mais de uma semana Tô outra chance e ela me engana Essa é a vida de quem ama Mas quando vejo ela tudo isso passa É um pega-pega, é uma massa, massa É tapas, é beijos, é ódio, é desejo Sai da minha vida, mulher ingrata Mas quando vejo ela tudo isso passa É um pega-pega, é uma massa, massa É tapas, é beijos, é ódio, é desejo Sai da minha vida, mulher ingrata A minha vida está bagunçada Por causa daquela malvada Não sei mais o que vou fazer Para esquecer aquela ingrata Nós estamos brigados a mais de uma semana Outra chance que ela me engana Essa é a vida de quem ama Nós estamos brigados a mais de uma semana Outra chance que ela me engana Essa é a vida de quem ama Mas quando vejo ela, tudo isso passa É um pega-pega, é uma massa, massa É tapas, é beijos, é ódio, é desejo Sai da minha vida, mulher ingrata Mas quando vejo ela, tudo isso passa É um pega-pega, é uma massa, massa É tapas, é beijos, é ódio, é desejo Sai da minha vida, mulher ingrata Ei, sai pra lá Música Música Fico aqui pensando, lamentando com essa paixão Amigo como é muito triste perder alguém que a gente ama Música Cai a tarde, vem a noite, vou pro quarto Cama vazia, que tristeza tem minha vida Cama vazia, que tristeza tem minha vida Deus, traga essa mulher pra mim Sem ela eu não sei viver É tão triste a minha vida Deus, já fiz de tudo pra esse amor esquecer Já fiz de tudo, mas não tem jeito Eu amo, ah eu amo Essa mulher Nelzinho dos teclados, ao vivo Música Música Fico aqui pensando, lamentando com essa paixão Amigo como é muito triste perder alguém que a gente ama Música Cai a tarde, vem a noite, vou pro quarto Cama vazia, que tristeza tem minha vida Cama vazia, que tristeza tem minha vida Música Deus, traga essa mulher pra mim Sem ela eu não sei viver É tão triste a minha vida Música Deus, já fiz de tudo pra esse amor esquecer Já fiz de tudo, mas não tem jeito Eu amo, ah eu amo Essa mulher Música 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 Alô galera, aqui quem fala é Nelzinho dos teclados O cantor da fuleirinha Vou estar aí dia primeiro de novembro No clube O Boladão Juntamente com a equipe Landemix O Arrasta Povão do Maranhão E o nosso amigo DJ Odaí É dia primeiro de novembro no clube O Boladão Petrolina, Estrada do Arroz Te aguardo lá Valeu neto, valeu papagaio pelo convite Grande abraço Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos sem amigo Foi um erro esse nosso casamento Só um descrito poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Do clube em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha o trauma dessa vida E evitar o futuro agrandidor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Cama E aí? Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Veremos que morar na mesma casa Dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um Para que nunca tenha o trauma dessa vida E evitar o futuro agrandidor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Ao vivo Alô galera Aqui quem fala é Anelzinho dos Teclados O cantor da fuleirinha Vou estar aí dia 1º de novembro No clube O Boladão Juntamente com a equipe Landemix O Arrasta Povão do Maranhão E o nosso amigo DJ Odaí É dia 1º de novembro No clube O Boladão Petrolina Estrada do Arroz Te aguardo lá Valeu neto Valeu papagaio pelo convite Grande abraço Passa na minha rua Passa na minha rua e tampa o fundo da calcinha Essa menina tá difícil e não quer cair na minha Passa na minha rua e tampa o fundo da calcinha Essa menina sabe que tá proibida E tá bebendo demais Se ela prova da cachaça de latinha Mete o dedo na calcinha, entora e joga pra trás Essa menina sabe que tá proibida E tá bebendo demais Se ela prova cachaça com limão Mete o dedo no copo e vai descendo até o chão Empurra, 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 empurra o isque nela Cachaça e cerveja, que ela libera Empurra, 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 empurra o isque nela Cachaça e cerveja, que ela libera Bebe desgramada Pode beber Essa menina tá difícil e não quer cair na minha Passa na minha rua e tampa o fundo da calcinha Essa menina tá difícil e não quer cair na minha Passa na minha rua e tampa o fundo da calcinha Essa menina sabe que tá proibida E tá bebendo demais Se ela prova da cachaça de latinha Mete o dedo na calcinha, entora e joga pra trás Essa menina sabe que tá proibida E tá bebendo demais E ela prova da cachaça de limão Mete o dedo no copo e vai descendo até o chão Empurra, 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 empurra o isque nela Cachaça e cerveja, que ela libera Empurra, 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 empurra o isque nela Cachaça e cerveja, que ela libera E empurra, empurra o isque nela E empurra, empurra o isque nela O forró é muito gostoso É fácil de se dançar A galera chegando e agitando Fazendo você dançar Eu sou foneira animado Mostrando que sabe tocar Aqui no meu tocantins O forró que toca é assim Segura a morena apertada Balança pra lá e pra cá Sua correndo, pingando Fazendo você dançar No embalo desse forró A poeira vai levantar É na pontinha do pé Corroca a chassi mulher O forró é muito gostoso É fácil de se dançar A galera chegando e agitando Fazendo você dançar Eu sou foneira animado Mostrando que sabe tocar Aqui no meu tocantins O forró que toca é assim Segura a morena apertada Balança pra lá e pra cá Sua correndo, pingando Fazendo você dançar No embalo desse forró A poeira vai levantar É na pontinha do pé Corroca a chassi mulher Segura a morena apertada Balança pra lá e pra cá Sua correndo, pingando Fazendo você dançar No embalo desse forró A poeira vai levantar É na pontinha do pé Corroca a chassi mulher Música 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 Oh menina, deixa dessa de ficar na bebedeira Pois você não vale nada, você é mulher fuleira Ela passa sensual, é bolando pela rua Vem de cruz, a saia curta, ela anda quase nua Todos que dão lá vem ela, ela é a mulher fuleira Macharada cai em cima, pois volta de brincadeira Se saiu pro forró lá, tá a mulher fuleira Agitando a galera no meio da bebedeira Se saiu pro cabarela, tá a mulher fuleira Levo logo ela pro quarto, ela vai ser a primeira Nelzinho dos teclados, ao vivo Oh menina, deixa dessa de ficar na bebedeira Pois você não vale nada, você é mulher fuleira Ela passa sensual, é bolando pela rua Vem de cruz, a saia curta, ela anda quase nua Todos que dão lá vem ela, ela é a mulher fuleira Macharada cai em cima, pois volta de brincadeira Se saiu pro forró lá, tá a mulher fuleira Agitando a galera no meio da bebedeira Se saiu pro cabarela, tá a mulher fuleira Levo logo ela pro quarto, ela vai ser a primeira Se saiu pro forró lá, tá a mulher fuleira Agitando a galera no meio da bebedeira Se saiu pro cabarela, tá a mulher fuleira Levo logo ela pro quarto, ela vai ser a primeira E essa vai para esse grande mestre do forró, Raimundo Paulino No meu tempo de criança que vem esse sonho lindo, Sempre trago no destino a vontade de cantar, É um presente de Deus, só Ele quem pode dar, Quem trabalha Deus ajuda, você pode confiar, Quem trabalha Deus ajuda, você pode confiar. Obrigado meus amigos, do bico do papagaio, Crega de mulher bonita e homem trabalhador, A história da minha vida devo primeiro ao Senhor, É o pai de todos nós, Jesus Cristo salvador, É o pai de todos nós, Jesus Cristo salvador. Nelzinho dos teclados, fazendo a diferença. Em segundo lugar, é você como um amigo, Que me faz acreditar, olhemos aquilo que plantar, É tanto que se recebe, diz o ditado popular. É de sol a chuva, é de céu a mar, Sou anelzinho dos teclados, Fazendo você dançar. É de sol a chuva, é de céu a mar, Sou foneiro, rasgo o pole, Deixa quem quiser falar. Quero deixar meu abraço a esse grande sonfoneiro, Para mim é um ensino, é cabra, macho, nordestino, É Raimundo Paulino, pai de todos forrozeiros. É Raimundo Paulino, pai de todos forrozeiros. Esse homem é boa gente, você pode acreditar, Um dia fui na casa dele, me convidou para almoçar, Corri na sua forma dele, pegamos conversar, É o pai dos forrozeiros, um homem sabe criar. É o pai dos forrozeiros, um homem sabe criar. Obrigado meu amigo, nosso grande professor, Para mim é uma honra de você poder falar, Paulino, sempre Paulino, faça o tempo que passar, Eu sou anelzinho dos teclados, fazendo você dançar. Alô mestre, a rocha no forró. Alô mestre, a rocha no forró. Fazendo a Diferença Fazendo a Diferença A Fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer macho pra tirar sua calcinha Eu disse vem Fuleirinha, vem Fuleirinha Pois eu também quero beijar sua roupinha Eu disse vem Fuleirinha, vem Fuleirinha Pois eu também quero tirar sua calcinha Alô galera do Maranhão, aqui quem fala é Nelzinho dos Teclados O cantor da Fuleirinha Eu disse vem Fuleirinha, vem, vem Fuleirinha Vamos nessa Com essa moçada A Fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer macho pra tirar sua boquinha A Fuleirinha vai em cima, vai embaixo Ela pega qualquer macho pra tirar sua boquinha Eu disse vem Fuleirinha, vem, vem Fuleirinha Pois eu também quero tirar sua boquinha Pois eu também quero tirar sua boquinha Eu disse vem Fuleirinha, vem, vem Fuleirinha Pois eu também quero tirar sua calcinha Com essa moçada segura Eu disse vem Fuleirinha É a passagem pra você Pois eu também quero beijar sua boquinha Pois eu também quero te dar tua calcinha Alô meu amigo Raimundo Paulino Essa é pra você, o pai do forró Obrigado nosso grande professor Já me falaram que aqui tem um safoneiro Que tem o dedo ligeiro e faz o povo acelerar Eu sei que é hoje que eu mostro a minha raça Pois aqui na minha praça o cabral tem que respeitar Responda se tá certo, sim ou não Hoje a poeira vai subir nesse salão Responda se tá certo, sim ou não Vem cá morena, balança meu coração E se forró, todo ponzeiro dança O dia inteiro se cansa e não precisa ser melhor Elzinho agora tá voltando, é pra quebrar E você tem que respeitar os conscientes do forró Elzinho agora tá voltando, é pra quebrar E você tem que respeitar os conscientes do forró Responda se tá certo, sim ou não Hoje a poeira vai subir nesse salão Responda se tá certo, sim ou não Vem cá morena, balança meu coração Já me falaram que aqui tem um safoneiro Que tem o dedo ligeiro e faz o povo acelerar Eu sei que é hoje que eu mostro a minha raça Pois aqui na minha praça o cabral tem que respeitar Eu sei que é hoje que eu mostro a minha raça Pois aqui na minha praça o cabral tem que respeitar Responda se tá certo, sim ou não Hoje a poeira vai subir nesse salão Responda se tá certo, sim ou não Vem cá morena, balança meu coração E se forró, todo ponzeiro dança O dia inteiro se cansa e não precisa ser melhor Elzinho agora tá voltando, é pra quebrar E você tem que respeitar os conscientes do forró E você tem que respeitar os conscientes do forró Responda se tá certo, sim ou não Hoje a poeira vai subir nesse salão Responda se tá certo, sim ou não Vem cá morena, balança meu coração Arrocha os canfonê É sucesso a gente toca Essa é nova, hein Ao vivo Quando você me conheceu já era desse jeito Agora que casou comigo é botar cabrejo Eu farriava a noite inteira Vivia nos cabaré Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu farriava a noite inteira Vivia tomando mer Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Rabo de saia Rabo de saia Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Rabo de saia Rabo de saia A vida é bela Quero casar não, hein Alô galera do Maranhão Aqui quem fala é Nelzinho dos Teclados O cantor da fuleirinha Eu disse vem fuleirinha Vem, vem fuleirinha Vamos nessa Quando você me conheceu já era desse jeito Agora que casou comigo é botar cabrejo Quando você me conheceu já era desse jeito Agora que casou comigo é botar cabrejo Eu farriava a noite inteira Vivia nos cabare Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu farriava a noite inteira Vivia nos cabare Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Eu gosto Rabo de saia Rabo de saia Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Rabo de saia Rabo de saia Olha o piseiro Embrui a mão Sucesso novo A gente toca Valeu! 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 E aqui fica minha homenagem A esse grande amigo Dedezinho do Boi O maior forrozeiro que já conheci Nelzinho dos Teclados Fazendo a diferença Quando a saudade bate Eu tenho que falar Desse grande amigo Era um homem de verdade Dedezinho do Boi Partiu e deixou saudade Mas aonde ele passou Fez muitas amizades Aonde ele sabia Que o Nelzinho tava tocando Ele reuniu o povo E logo vi ele chegando Aí o meu forró Começava a animar Eu sacudi o fora Ele não parava de dançar Dedezinho do Boi Agora está no céu Mas de presente deixou Para mim um chapéu Manda um forte abraço Fica minha homenagem Dedezinho do Boi Amigo de verdade O forró continua Vamos já trabalhar Onde você estiver Esteja em bom lugar O forró continua Vamos já trabalhar Onde você estiver Esteja em bom lugar Quando a saudade bate Eu tenho que falar Desse grande amigo Era um homem de verdade Dedezinho do Boi Partiu e deixou saudade Mas aonde ele passou Fez muitas amizades Aonde ele sabia Que o Nelzinho tava tocando Ele reuniu o povo E logo vi ele chegando Aí o meu forró Começava a animar Eu sacudi o fora Ele não parava de dançar Dedezinho do Boi Agora está no céu Mas de presente deixou Para mim um chapéu Manda um forte abraço Fica minha homenagem Dedezinho do Boi Amigo de verdade Meu forró continua Vamos já trabalhar Onde você estiver Esteja em bom lugar O meu forró continua Vamos já trabalhar Onde você estiver Esteja em bom lugar Alô galera Aqui quem fala é Anelzinho dos teclados O cantor da fuleirinha Vou estar aí dia primeiro de novembro No clube ou boladão Juntamente com a equipe Landemix O Arrasta Povão do Maranhão E o nosso amigo DJ Odaí É dia primeiro de novembro No clube ou boladão Petrolina Estrada do Arroz Te aguardo lá Valeu Neto Valeu Papagaio Pelo convite Grande abraço É a bagaceira ferreira Vendo tudo lá em casa Do sol para ter a esteira É briga todo dia Vamos ter que separar Tá se acabando tudo Vou sumir desse lugar Eu vou vender a geladeira Um conjunto de sofá Eu vou vender o meu balcão As manelas de cozinhar Vendo até a minha moto O carro de passear Mas não vendo meu bichinho Que ele tem Meu ferrinho de passar É dizer o que vai Corta na dezenove Eu vou embora daqui Aqui não posso ficar Essa segunda mulher Só veio pra bagunçar Ela comprou uma blusinha Da cozinha amarela Onde ela se pinta E bota a cara na janela O som me passa pela rua Piscando o oi pra ela Hoje a vaca vai pro prédio E acabo com a raça dela Eu vou vender a minha moto O carro de passear Mas não vendo meu bichinho Não troco com ninguém Meu ferrinho de passar Vamos trazer mais um forrazão assim ó Alô galera do Maranhão Aqui quem fala é o Nelzinho dos teclados O cantor da fuleirinha Eu disse vem fuleirinha Vem, vem fuleirinha Vamos nessa Compre com minha sina Sei que vou deixar saudade A vida de nordestina O capital que mais cresce Todo esse nordeste É a nossa Teresina Existe muita indústria Crescendo aí sem parar O momento prometendo Cada vez mais aumentar Pois está trabalhando Tudo tá melhorando Tá gostoso da gente olhar Até uma Godomiara Um parque de passageiros Pra toda parte do mundo Pra esse Brasil inteiro Você pode procurar Se carregou pra viajar Até para o estrangeiro Também tem uma grande ponte Que causa admiração Feita para o pedestre Automóvel e caminhão Especiões também Uma ponte assim convém Em grande transportação Também tem um lindo campo Conhecido o Albertão Ele faz meus jogadores Em todas as regiões Pois a boca é muito feita Porque tem o tirante Que joga com perfeição Nelzinho dos teclados Fazendo a diferença Eu vou deixar meu nordeste Pra cumprir com minha sina Sei que vou deixar saltar A vida de nordestina Capital que mais cresce Todo esse nordeste É a nossa Teresina Já existimos de indústria Sendo aí sem parar O governo prometendo Toda vez mais aumentar Pois está trabalhando Tudo tá melhorando Tá gostoso da gente olhar Alô meu pio aí Até uma rodoviária E um barco de passageiro Pra toda parte do mundo Pra esse Brasil inteiro Você pode procurar Tem carro pra viajar Até para o estrangeiro Vem tem uma grande ponte Que causa admiração Feita para o pedestre Automóvel e caminhão Pra esse ônibus também Uma ponte assim convém Em grande transportação Vem tem um lindo campo Conhecido o Albertão Feito para os jogadores E todas as regiões Os amor que é muito quente Porque tem o tiradento Que joga com perfeição Segura a peteca Segura a peteca E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É o ponto de fada que fala de nós Fala de amor, uma linda flor É desejo, é calor É grande, é paixão que eu sinto Longe de você estou Volta pra mim, por favor Volta, te amo Te quero, te chamo É você que eu amo O que foi que eu te fiz Vem me fazer feliz É você que eu amo Te quero, amor Te quero, amor Longe eu estou Te quero, amor Te quero, amor Te quero, amor Longe eu estou Volta, por favor Te quero, amor Te quero, amor Longe eu estou Volta, por favor Te quero, amor Quero amor, hoje eu estou Conta por favor Vamos trazer mais uma pra galera Assim, rocha! Alô galera, aqui quem fala é Anelzinho dos Teclados, o cantor da fuleirinha Vou estar aí dia 1º de novembro No Clube O Boladão Juntamente com a equipe Landemix O Arrasta Povão do Maranhão E o nosso amigo DJ Odaí É dia 1º de novembro no Clube O Boladão Petrolina, Estrada do Arroz Te aguardo lá Valeu Neto, valeu Papagaio pelo convite Grande abraço Quem é você, que toda noite liga pra mim E me faz jurar se ama ou sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Quem é você, que simplesmente me enfeitiçou E com o olhar já me conquistou Mas nunca quis se identificar Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você, quem é você, me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Quem é você, que toda noite liga pra mim E me faz jurar se ama ou sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Quem é você, que simplesmente me enfeitiçou E com o olhar já me enfeitiçou E com o olhar já me conquistou Mas nunca quis se identificar Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão E aí? Quem é você, quem é você, me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Beleza galera, vamos trazer mais um É sucesso pra galera curtir no boteco aí Tamo junto Nelzinho dos teclados ao vivo Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Eu só o queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu plano E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e um pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela baixe A curva naquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando desliga Tem uma mulher Fazia um dia bonito Chora não véi Era uma tarde tão triste Quando ela partir Quando ela partir Essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Quem me te fez Final da história Você se enrumou Mais uma vez E quando eu busco E quando eu busco O mar Você vem me procurar E encontro em meu peito Esse amor Que ele não quis se dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Que eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fez E perdo a cabeça Caí seu jogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme meus braços E faço sonhar Mas em amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Oh, moça da apaixonada Ele é o cinto secrado Volume 2 É pra encher a cara Meu patrão As mandorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós chamamos as mandorinhas Que voam e que vêm Na procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Que parte sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Vou ter na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Segura a sua fone Aê, vai, vai Nelzinho dos teclados Fazendo a diferença As mandorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós chamamos as mandorinhas Que voam e que vêm Na procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Que parte sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Voando sozinha Não faz verão Mesmo sem felicidade Porque na verdade Voando sozinha Não faz verão Só foi apaixonada Meu Deus do céu Dá vontade de beber E não para mais Isso aqui, tio Eu sou o meu amor Não faz verão Mãe Não faz verão Tchau, tchau.